Olá, professores e gestores! Sejam bem-vindos ao Portal Pies. O objetivo desse vídeo é apresentar o que você encontra na área de acesso livre do portal e na área de acesso exclusivo a professores e gestores. Também iremos conhecer as novas funcionalidades do Portal Pies, que está constantemente sendo alimentado para levar até a comunidade Pies mais experiências de ensino e aprendizado. Em seu navegador da internet, digitem psenglish.com.br. Iremos mostrar o conteúdo na área de acesso livre do portal, que poderá ser acessada principalmente por pais e alunos, mas também está disponível para quaisquer pessoas interessadas em conhecer o Pies, sem a necessidade de realizar o cadastro de usuário e senha. Nessa área de acesso livre, você encontra as seguintes seções. Pies With You Ao clicar aqui, você é direcionado para o nosso mais novo hot site, onde pode escolher o segmento que deseja assistir às aulas online, Kids, Junior ou Teens. Basta clicar e selecionar a videoaula desejada. Temos videoaulas referentes às unidades dos livros, vídeos de curiosidades, sugestões de projetos e outros temas. Nessa sessão, temos todos os arquivos de áudio para as atividades dos livros. Basta escolher o segmento Kids, Junior ou Teens e selecionar o CD e a track, paixa. Aqui também encontramos as trilhas de estudo, Home Practice, que são as unidades dos livros para estudo remoto, com traduções e respostas. Nessa parte, você encontra jogos, músicas, atividades, atividades de vocabulário, dicionário Cambridge Online, acesso ao Fun and Learn do portal Cambridge, pesquisa. Para entrar na área de acesso restrito, é necessário possuir um cadastro. Caso ainda não tenha o seu, procure seu consultor Pies. Após usar os seus dados cadastrais para entrar na área exclusiva, você encontra a seguinte tela. O seu nome deverá aparecer no canto superior direito, indicando que você está devidamente logado. Ao acessar o Manager's Office, você pode escolher entre Recursos didáticos, Atividades extras, jogos, Cronograma das palavras, Cronograma de aulas, Aulas, histórias, Carta aos pais, Exercícios, Avaliações de unidade, Apresentações, Todo o conteúdo preparado para facilitar as aulas do professor P.I.S. Gestão escolar Sessão exclusiva dos coordenadores Possui peças de marketing, material de divulgação, identidade visual Impact Program Programa de aprimoramento docente através da gravação de aulas e envio para mentoria pedagógica P.I.S. Teacher Training Sessão de treinamento e capacitação continuada dos professores P.I.S. Recursos didáticos Nessa sessão, encontramos material complementar ao conteúdo dos livros que está dividido nos segmentos Kids, Junior e Teens Basta selecionar qual livro você deseja Atividades extra por unidade Cronograma semestral de aulas Jogos Carta aos pais Atividades de revisão Atividades de produção oral Atividades com histórias Músicas e vídeos Projetos Apresentações gramaticais Gestão escolar Essa parte é de acesso restrito aos coordenadores E para acessá-la, é necessária uma chave de validação específica Aqui, o gestor encontra peças de marketing e material de divulgação Sugestão de uniforme para professores e alunos Identidade visual Peças promocionais para impressão E ambientação da escola e da sala de aula P.I.S. Impact Program Programa de aprimoramento docente Através da gravação de aulas E envio para mentoria pedagógica P.I.S. Teacher Training Essa sessão está em constante atualização Portanto, fique atento Vídeos sobre fonética Sons de vogais e consoantes De tongos Dicas de ensino de pronúncia e gramática Usando elementos visuais Como rods Para serem usados na sala de aula E muito mais Na sessão Online Resources Você encontra E-books P.I.S. Com dicas Sobre como ministrar aulas remotas Usando nosso material E conteúdo online P.I.S. Para os segmentos Kids, Junior e Teens Espero ter te ajudado A conhecer mais as funcionalidades E conteúdos do portal P.I.S. Em caso de dúvidas Consulte nosso tutorial em PDF Ou procure o seu consultor P.I.S. Até a próxima e bons estudos! P.I.S. Formando cidadãos bilingües